Chuvinha bem fininha assim ó, o carro que recém foi lavado tá, aquela chuvinha bem fininha, roda nova, quer dizer nova não, limpa né, aquela chuvinha bem fininha ó, chuvinha bem fininha, o carro foi limpo ó, não chegou nem escorrer aqui ainda assim ó, quer ver se eu botar um ponto aqui vai escorrer ó, ó. Não chegou nem a escorrer ó, show, e pior que amanhã vai chover e eu lavei pra sair no fim de semana, já tava três semanas sem lavar o carro, que só chovia na segunda, na terça, e eu disse ah, então não vou lavar. Daí lavei e agora, e daí agora, começou a chuva né, uuuh beleza, mas tranquilo é isso aí, eu vou ter que dar uma olhada como é que tá as pastilhas do carro também, é fácil de olhar. Qualquer coisa eu mesmo troco e coloco uma graxa especial de alta temperatura pro, pro, pro pino, pra não vibrar. Tranquilo? Sempre com um shampoo automotivo com cera dentro, daí fica assim ó, beleza valeu, curte e compartilha, comenta, se inscreve no canal aí, dá um likezinho, divulga nas redes sociais, um abraço.